Uma forma de divulgar a literatura com arte. Pode parecer simples, mas funciona. Imagine então essa divulgação sendo feita na rua e por jovens. Essa foi a ideia que uma turma do Colégio Batista teve, não só para aprender, mas também para ensinar sobre os grandes escritores brasileiros. Drummond! Drummond, mais Drummond! Drummond, Alice Luiz! Parece entrega das provas do fim do semestre, mas é entrega de poesias. Elas voltam impressas para as mãos dos estudantes, que as escolheram e deram aos grandes nomes da nossa literatura uma forma gráfica. A gente resolveu mexer um pouco com a parte gráfica, deixar ele como plumas para realmente chamar os olhos da pessoa que olhar, prestar atenção no que ele está dizendo pelas imagens também, pelas figuras. Justamente quando a gente cola no poste, fica muito legível. E por mais que fique mais assim, entendeu? Eu gosto muito porque chama atenção e é muito bonito. Mas a entrega não encerra a atividade. Eles saem da sala de aula em direção à rua. No caminho, encontram o artista plástico Vital Lordelo, que está acostumado a esparramar a própria arte pelas ruas. A rua conecta, é a artéria da cidade, conecta a gente, a tudo quanto é lugar e a outras pessoas. Se a arte está lá, ela está conectando com todo mundo, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Os portões se abrem e começa a segunda parte da aula. As poesias, que viraram cartazes, agora viram colagem nos postes do entorno da escola. Aos poucos, o enferrujado da caixa de luz vai sumindo no colorido das palavras em poesia. A placa de trânsito ganha a companhia de uma lição para a vida. As pessoas refletirem, tipo, o que eu com duas mãos posso fazer com um mundo desse tamanho, com as coisas que estão acontecendo. Ainda mais na situação que a gente está. O que tu fez com as tuas duas mãos, né? Exatamente. A vizinha viu a ação e gostou. O taxista fez elogios. O que achou das meninas colando poesias aqui? É muito lindo. Melhor do que estava antes? Com certeza, a poesia é sempre muito bom. Iniciativa, boa iniciativa. Parabéns, galera. Dois objetivos centrais nós tínhamos, né? O primeiro é aproximar adolescentes de poesia, né? A gente tem a impressão de que adolescentes não leem mais. Leem sim, a gente precisa apresentar poemas para eles, né? E o segundo era que eles vissem que a rua é sim um espaço de política, um espaço de arte e que eles, como jovens, têm que tomar esse espaço para si. Mais de 30 cartazes colados. Pontos de leitura à luz da rua. Eu espero que elas parem e reflitam sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a cidade e tudo que elas estão vivendo naquele momento. Acho que a arte tem que estar na rua. É a minha máxima, assim. Acho que ela não tem que sair da rua. Ela tem que estar na rua. Ela tem que ser ali o ponto dela de start para tudo, assim. Então, ela tem que ser ali o ponto dela.